Olá, aqui é o vídeo de mais um guia do meu AZ, chegou a vez do Erlang Shen Erlang Shen, ele é um guerreiro, ele é feito para ser jogado na solo, mas ele se dá melhor, muito melhor como jungler ou como suporte. Vamos lá, primeiramente como ele é um guerreiro de lingua de melee tá aí o básico dele, a passiva dele é esse cachorro que acompanha ele é o Howling Celestial Dog, cada vez que você dá um básico, ele dá um básico junto de acordo com seu poder, o dano dele é 15% do seu poder, mais 1% da vida máxima do inimigo então, pode ver aqui, dá o número 11 que é o meu poder, e o 5 que é o HP do cara, é uma esquina que dá muito dano, por causa dessa porcentagem, se ele fizer muita cadeia dele, ele vai bater muito rápido com esse cachorrinho dele, e o básico dele tem uma progressão com o básico em área, mesmo sendo em área, o cachorro só ataca um deles, não ataca todo mundo não, em área, pega só no primeiro cara que eu setei Número 1, Spot Weakness, o Erlang vai ativar a mãozinha dele, que ele vai ficar 5 segundos podendo utilizar o básico dele, causando mais dano, você vai ganhar physical damage cada vez que você ouve essa skill ó, talvez tem mais um numerozinho subindo ali quando essa skill tá em cooldown, você dá ataque básico, você reduz o cooldown dela de 1 segundo por skill por básico no caso aqui eu tô com o CDR, então não vai dar pra aparecer muito mas, se ela tiver em cooldown e você estiver usando ela, você vai conseguir ver ela vai conseguir reduzir o cooldown dela Número 2, Pin literalmente é um, você lança a sua lança, que vai dar dano em área é, esse círculo maior, você só vai causar dano e o círculo do meio, você vai dar um root, vai dar um enraizamento no inimigo vai ficar preso ali por 1 segundo? 1.3 segundos, tá ok? fica preso na duração em área, então se tiver vários alvos ali, todo mundo fica preso o dano é o mesmo mas, o efeito de root, só se o cara estiver no meio da skill vai bem longe, como vocês podem ver a skill vai bem longeona mesmo você pode dar um root de lonjaço no god inimigo e alcançar ele próximo skill que é a 72 transformações no caso são só duas ele pode virar uma tartaruga ou então uma mink mink é... é lontra, eu acho na tartaruga você vai ganhar um escudo e vai dar knock up nos seus inimigos vai atravessar os inimigos, olha aqui aqui ó tartaruga pode ver que você vai ganhar um escudo por um tempo quanto mais você upar a sua skill, mais escudo você vai ter e a sua 3 como a lontra você vai causar dano vai parar no primeiro inimigo no primeiro god que aparecer e vai ganhar mais attack speed na duração a 3 dele nas duas formas atravessa um minion então você não vai parar igual o pari ali mostrar a wave de minion aqui é miltronic aqui é 72 e só tem duas mas ok pode ver aqui atravessa minion e você ganha um buff de ataque básico de ataque speed na verdade não dá ataque básico e por último a ultimate dele chama 9 turns blessing nessa área aqui nessa área aqui você vai dar um taunt no inimigo vai puxar ele pra você ele vai conseguir dar ataque básico vai ganhar mitigação de dano e vai ganhar um healing depois de um tempo deixa eu perder um pouco de hp aqui mostrar aqui vou puxar o cara por um tempo e depois que essa bolinha aqui encher você vai ter um healing o healing ele vai aumentando de acordo com o que você vai upando a skill que é esse número flat ali que é 150 até 450 mais 15% da sua vida máxima então não importa se você build a poder ou não você sempre vai curar esse 15% a mais cura bastante pode ver vai puxar o inimigo o combino dele padrão é o que? deixa eu colocar no instant cast que eu não consigo jogar em normal cast mais o elanchane eu gosto de que dá muito bem auto reset você pode dar básico 3 básico 2 básico pode chegar de longe um alvo que está andando pode dar o root básico 3 básico de novo sim eu estou usando a 3 que dá shield como que é uma forma defensiva só que ele é bom por causa do knock up porque você consegue impedir com que o cara use algum skill interrompa o skill do cara se você achar que é melhor não fazer esse combino de auto reset que esse combino aqui é bom para o portavete é muito dano rápido se você estiver longe do cara e não quiser fazer esse combino você pode simplesmente usar sua 3 encostar no cara bater ativar 1 bater 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 mas o combino que eu mais gosto de fazer é isso aqui de bater no cara se o cara fugir pode fazer esse combino também aqui assim puxar o cara esse é o combino principal do relangsheng como pode ver eu posso cancelar a minha 3 a hora que eu quiser não preciso fazer todo o processo de andar com a tartaruga ela vai bem longe inclusive né vou mostrar aqui para vocês que eu não mostrei o quão longe ela vai ah e esqueci de falar que quando você está com a chinchila você ganha mais movimento speed acho que só com ela na na rua com os dois você ganha movimento speed né vou mostrar ali até onde você consegue ir ó tirei a mão do mouse ela vai bem longe comecei bem ali atrás então vamos mostrar vamos ver se a tartaruga vai até o mesmo lugar é a tartaruga vai vai um pouco menos distante né então é isso basicamente build dele depende da sua lane se for solo geralmente é item de defesa que dá algum poder como perserker void se for jungle geralmente você vai começar com crusher vai fazer stone cutting king size ah e uma coisa que eu não lembrei de falar é que por exemplo king size se ele vai dar um dano extra o seu cachorro vai dar o dano extra também na real não vai porque antes ah antes dava hoje em dia não dá mais não ele não proca king size mais não falei merda desculpa então bora para a partida acho que eu vou tentar fazer ele na jungle ou então na solo suporte ele funciona também só que eu não vejo muita galera jogar de suporte mas vou tentar pegar jungle ou solo já volto aí voltamos cair na jungle com ele mesmo vamos lá o start de jungle tem vários que são possíveis com ele eu falo de questão de upar a skill o que o cooldown volta mais rápido é a número 1 porque né você tem o esquema de resetar o cooldown dela com seus básicos porém se for para gankar é bom você ter a sua 2 e a sua 3 porque você dá o blink dá o root e dá a 3 saca mas eu não sei se eu vou querer gankar tão cedo porque é uma era era não tem tanta pressão de pra fightar eu acho que eu vou upar a minha 1 nessa partida não tenho certeza o ra não sei lá o ra deve avançar bastante porque ele tem pressão de lane só que eu acho que eu vou de upar a minha 1 mesmo não sei se eu consigo matar matar ele não sei se minha era vai acompanhar no dano nunca é bom confiar no seu time eu sei que é uma frase meio estranha pra pensar no MOBA mas eu acabei de jogar uma partida ali que eu tava de vulcan tava de boaça fui seguir meu time e me fudir e o jogo acabou porque né o seu time geralmente não é tão inteligente quanto os outros vou continuar esperando esse pedido aqui de buenas vai ver quando eu dar basso no buffer ali vai reduzir o cooldown da minha skill na real não vai dar tempo que vocês verem muito ela é a base de cooldown baixo automaticamente tem 14 segundos e tem essa passiva dela e quando você ativa ela, ela já entra em cooldown mas aí a passiva de reduzir o cooldown só entra quando vocês começam a bater sem ela estar aparecendo o Kronos demorou muito não pegou XP vou pra minha 3 agora que vai ser bom eu roubo um, tá nice eu roubo os dois acho que eu roubo só um eu não tinha que se eu tivesse meia 2 hein isso que era bom eu atuvar do meia 2 minha filha, tu tá meio meada se tu quer vir, você vem eu devia me atuvar do meia 2 velho agora eu to muito dependido de não ter atuvar do meia 2 eu atuvar 3 e eu atuvar 1 Não era realmente para ter parte de manhã 2. Ela não tinha skill. A cadena já toma muito dano muito rápido ali. A mana meio que zero era. Ah, o cara deu back e está safe. Deve ficar só recuado. Vamos fazer o nosso head. A dual lane dá de gankar. O problema é que eu estou meio sem mana. Eu tenho um cast de duas skills por enquanto. Já vou para o que? Vou para 3, vou para 2, vou para 3. Ataca na direita. Nossa, não é todo mundo. E eles vão bits ainda. Um bits bem atrasado inclusive. De jungle nunca é bom vocês... Por exemplo, você começa com um assassin de nível de um item de poder. Para você ter um poder no comecinho do jogo, sabe? Porque a bota de nível não dá nada. Mas nunca, nunca pulem a bota de jungle. Pelo amor de Deus. Não pulem a sua bota. O jungle é o lugar de rotação. Vocês não podem pular a bota no jungle, tá? A não ser que seja um bacassura ou um aracana que faça as katanas que dão move speed. Se não for esse caso, não. Não façam, tá? E aí, Luiz Gay? E aí, Vinny Boy, tudo bom? Segurar o hog até matar a Cesar aqui? Para ficar fora. Que diferença. Não importa, mas... ...o mais. É buenísimo. Não tem o vizinho de lançar aqui. Volta aqui, sua piranha. Bateria em de ouro? Aí é... Aí é fios bad. Vai ao lado direito. Ah, é a FeelsBad apenas Será que a gente vai ter que pegar aquele XP ali? Vou fechar uma botinha, fazer botinha de ataque speed mesmo O Baka pode não fazer botinha? Tem gente que gosta de fazer só as katanas Eu pessoalmente não gosto, eu gosto de fazer a Golden Blade, a botinha e depois a katana Mas tem gente que faz tipo assim, isso, isso e isso em sequência Mas é questão de preferência, eu pessoalmente não curto fazer isso não Não sei, faz muito tempo que eu jogo de Lange and Jungle, então não lembro qual que é o melhor item que eu vou dar Bom que isso aqui dá muito mais shield e diminui o cooldown quando eu uso Isso a gente acha que eles podem esconder de meu uponça A nossa cruce com a forte dentro Será que ela consegue ajudar aquele Cronos? Aqui está o meu caminho Ele tem ult, vai ficar full life Uta meu fio de cruz credo A gente estáổ, a gente tem o cia de cruz credo Será que ele vai ajudar aquele Cronos? Aaaaaaaah... Até à toa... Eu tinha um taputo! O Cronos não tinha o stun pelo jeito. Aaaaaaaah... 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 Os caras tem muito healing, velho. Deve ter que fazer um... Uma toxidaze depois do meu crush. Tu é gay, mano? Tu quer, mano? Tu me deixa? O inimigo perdeu o meio! Cuidado! Virou uma puta de uma briga aqui nessa solo. Hoje rola o nosso docking. O que que é docking? A torre caiu nesse rotate de merda que a gente deu. É, troço. Vamos dar um beijão aqui... Começa a saber o Crusher. O Alan Gushen, pra quem não sabe, já tomou muitos nervos durante os anos que ele foi lançado. Porque ele foi lançado, a 2 dele dava Cripple no meio. Era extremamente roubada. Além do Root, era um Cripple. Aaaaaaaah... Teve uma época que a 1 dele dava o efeito de Fatalis. Depois a 3 dele dava o efeito de Fatalis. Depois removeram, finalmente, o efeito de Fatalis dele. Ah, agora está bem ferrado, né? Que a gente está sem torres. Os caras avançam mais, eu acho. Ah, 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 ah. Ninguém está perdendo a minha noite. Cadê esses caras? Pra que essa bruxura toda? Ah, o que eu fiz pra tu, meu querido? O cara ultou em mim de grátis, assim. Nem fiz nada, mano. Não fiz agora que o cara deu... Deu mesmo. Que a Fatalis... Sabe o efeito da Katana? Katana acelerada? Que é esse daqui? Você vai dando ataque básico e não perde movimento speed? A Fatalis era isso. Só que era um item em geral. Que um bom show. Podemos jogar de novo? Awww. Que um dos seus marshalos. Podemos jogar de novo? Que um nego de game, pô. A gente estava em mó de boa essa partida. O pior é que tem três ali. Eu até queria arrancar esses caras no Rotate. Só que tem três juntinhos. Tô de boas. Ó, aí mais um. Corri. Cura, pelo amor de Deus. Minha cura não saiu, buceta. Minha cura é cura, mas você fez isso. A Nemesis toda hora, ela sai toda cacada de vida. Mas ela consegue sair das minhas mãos, essa arrombada. O Erlang era mó doente. Eu acho muito divertido. Ele é legal de jogar. Só que ele era doentão. No duelo então, irmão. O Erlang Open, só sentava na piroca. Atalanta continua na meta depois, né? Ficou a gente também. Nerfaram a passiva e o Atax Friggy. Mas o bom do Atalanta não é nenhum dos dois. O bom do Atalanta é a penetração de 20% que dá. De cara. Guarda aqui. Enemios estão atingindo, certo? Enemios estão atingindo, certo? Deixa eu upar do caralho. Um pequeno encorajamento. Não tem um golpe perdido. Vem. Vamos pegar o Big Geus. Não tem um golpe perdido. Não tem uma golpe perdido. Não tem um golpe perdido. Pegamos o Big Geus. De grátis. Foi só os caras alinhando ali para mim. Anegade a Defendorajamento. Não tem um golpe perdido. Aenrico a Defendorajamento é uma guerra. E pra dentro. Valeu! Valeu, todos os feijos! Ok, 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 vamos lá para a lã de chocolate! Atacar a lã de chocolate! Você pegou duas gelas sem a minha ajuda! Triple kill! Me põe no chocolate e me chamou impresso! Cadê a puta do Cronos? Me ajuda seu arombado! Eles pensam que possam escutar da minha perna! Isso é frio! Não era difícil ter feito isso mais cedo, né? Quase que ele me fez sentar na piroca! Quase que ele me fez sentar! Vou fazer uma toxidez de primeira! Tem muito healing lá! Tem um healing do chute da Nemesis, tem um healing do Ra! Tem um healing do Barão! Herangles é uma máscara da Ulix? Ah, se eu for contar o burst que ele tem instantâneo... Pode ser dizer que sim, porque ele tem muito burst early game! Eu vou fazer a Toxic Blade agora e depois vou fazer a Serrated Edge, que deve ser muito bom no Herlang Shen! Essa Season eu acho que eu não joguei com ele nenhuma vez, sinceramente! Aí eu vou fazer isso aqui, que deve ser muito bom nele! Da Penetração, da Move Speed, da Life Shield! O inimigo está perdendo o meio! Cuidado com o direito! Cuidado com o direito! Você não pode morrer! O inimigo foi morto! 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 É isso que ele não faz com o cara que está sem hits em conta no caminho dele sem escape, tá ligado? Ele derrete! Muito! Muito mesmo! A ON dele é muito roubada! A ON dele é fácil conseguir fazer uma build focada em poder e bater mesmo assim um pouquinho mesmo! E como você pode ver aqui, a ON dele não depende do poder que ele tem. É um da poder de graça! Ah! Você não pode morrer! Fiz merda! Errei a pôr do minha 3! Eita, que triste! Cuidado, coroninhos! Vou chegar mais pessoas aqui! Vou começar a minha Serrated agora! A Austerlanga eu não upo! Tem gente que upa, mas vai ter mais healing, mas eu uso mais pelo taunt, não pelo healing! E o Shibal sentou na cabeça! Mas acho que o Zenão nos morre porque ele está sem dash! Eu vi ele dando dash em cima do rapaz ali! Um inimigo foi morto! Um dos seus primeiros amigos foram virados! E aí? E aí? E aí? Pode jogar mais mais? Ah não! Um inimigo foi morto! Que um inimigo foi morto! Que incrível avoiru! E aí? Poderermos lhe jogaram? Vamos jogar? Não! Bele boxy? Seu time tem destruído a torre do inimigo esquerdo. Seu torre esquerdo está sob ataque. Eu vou atacar o giã do arco. Seu torre esquerdo está sob ataque. Se você não me derrota na torre do inimigo esquerdo. Ele me escapou. Vamos descer! Mais força! Você pode sentir ele? O meu inimigo está na Nele está em derrota. Durante os inimigos se eu derrota na Nele, ele consegue derreter ela. Mas tem um escudo tá no inimigo esquerdo. A era gank que morre! Erazinha! Fica no mid! Eu deixo que eu ganco! Não cara, não dá com 6 não! O jogo está de boa! Está 12x13! A gente está com mais gols do que eles! O que ele falou aí? Miguel ZZ! Acho que não consegui derreter esse Barão Samed! Mesmo ele com defesa! Estou com o pain! Avança Barãozinho! Avança! Ah, não vai avançar! E o próximo mito é quem sai! Vamos ficar no mid? Ah, que pena que vou ter que limpar o wave dele! Estou triste com essa energia! Eu acho que ela está muito recuada! Eu não sei o que estou pensando em fazer aqui! Alguma coisa estou pensando! Me a cara com ele! Me a cara com ele! Me a cara com ele! Moico da puta! E aí Prate, deixa eu ir emocionada Vai Ela tem torno, excusão, ela tem torno Ai, ela tem torno, essa vagabundo Agora eu vou pra Kinzai Opa, não, é isso que eu quero É Kinzai, acho que eu quero É Kinzai, bolha E no lugar da bota, talvez Um Sonic Cutting, ou um enxiaival Atalanta Pela parceira, o Atalanta vai ser roubado, não é ninguém Ai, deu ruim, essa tenda Tinha torno, acho que deu Foi um shell ali, ou eu tô louco Um shell, um pelo menos eu vi Claro que o shell é muito bom Contra o God básico, né E um deles já é upado Combo é um auto-ataque Três auto-ataque, dois auto-ataque Depende, pode dar dois auto-ataque Três auto-ataque, pode dar Combo varia, de acordo com O que tá rolando Tá, eu só tenho que pedir Humildemente pra essa era parar de morrer Ela tá morrendo toda hora, mano Ela vai gankar e morre Ela faz alguma coisa e morre Seca a coragem Limiting Seca a coragem Clique Anime missing, middle O que é isso? Ai a teninha me puxou mesmo Que escura Tô viu? Tô Caralho, nem sei o que aconteceu que tu ouviu Eu sei que eu dei em taunt muita gente ali Eu achei que eu ia de base Mas eu saí viu, não sei como Com esse buff Com esse buff Eu digo que o buff Tá bem rápido mesmo Ah, sucronz Vou tocar no meio de todo mundo Puta que pariu A tena é um god muito chato de frente A costa de jungle Que dano Que dano do caralho que esse cara tá dentro Que dano do caralho que Você vai ter que ir Fudeu Não Fia da puta Ah, esse Aegis Tem uma base aqui Mas os caras devem me ter anti-healing daqui a pouco Mas é bom que tipo Não é bom bom Tipo, o item que tá pra fazer De zoeirinha com ele Se você tiver low life O cara vai morrer entre torres velho Nossa Nossa, que porrada Ah, ele tá fazendo Clones power Que dano do caralho Que dano do caralho Na questão da era Ela não tá morrendo por falta de peel Ela tá morrendo por falta de posicionamento Tá ali Ali eu não sei o que aconteceu Que a Nima estava entre torres matando ela Mas ela tá morrendo mais por falta de posicionamento Sem, sem, sem ver Achei que incerto Agora eu bato pra caralho A sua esquerda torre está sob ataque A sua esquerda torre está sob ataque Eu queria pegar esse parão mas Nunca tá, nunca tá na porra da lane Ataca Tadá Muito melhor Finalmente O Caio morreu Vai arrumir por aqui Vai arrumir Tadá O Sininho Nossa cara Que ganhão cara deu Pai s todbê Dá o pulo da vida vai levar tudo se o Shiboku conseguir segurar o Senus lá no mid, fica bem de boa de levar aqui é GG um dos seus marcelos põe o bicho ah porque o cara está solado se o cara segurasse o Senus lá, a gente conseguiria levar o titã ah, a gente poderia levar o titã, ele continua no mid todos atacam a Gold Fury todos vêm por você oi 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 Volta! 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 Por que a porra do Cronos e da Era não veio pra Gold Fury, velho? Eu odeio até a calma, velho! Não sei se você mesmo não consegue pensar por isso só. Vai fazer meu speed aí, hein? Por que não vieram pra Gold Fury? É muito burro. Cuidado! Defenda a direita! Os caras não vieram, não seguiram a minha calma. Vai ficar na base mais tempo, rapaziada? Boa, boa, boa! Liga é bem inteligente nesse jogo, né? Eu vou dar um atalanto pequenininho. Um inimigo foi destruído! Boa que eu estou chegando. Boa que eu estou chegando. Quem aparecer na frente vai tomar pintada. Estãozinho? Boa! Pegou o estão nele. Até vai ser mid agora. Tem que matar a Nemesis. Se ela vier, ela falta a Cronos e Nossa. Sozinha, ative o empígio dela. Acho que não. É uma vez meio aleatória. Peguei-me em chocolate e me chamem impressionado. Seu equipe destruiu os tempos da Iniciatura. Foda-se! Ae, porra! GG! Finalmente! Ai, meu Deus! Quase a gente perde porque o nego não consegue seguir uma calma. Mas é isso. GG. Rangishin, vocês podem ver, ele é um pouco forte pra jungle. Ele meio que derrete qualquer coisa. Dá like aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou! É nóis!